O patrão ficou maluco! Forneria original agora com cupom CHARLA10 ilimitado! Peça sua pizza, meu parceiro, é nóis! Com certeza, eu queria perguntar pra você assim, foi o clube que você teve mais jovem lá, né? Você chegou no Santos com quantos anos? Chegou no Santos com 13 anos. 13 anos. Então você é o moleque da vila, né? Não, foi o moleque da vila. Agora hoje eu sou o velho da vila. Conta pra galera o time que o Santos tinha quando você subiu. Quase tá mexendo com a minha memória. Alguns, assim, só pra... Serras, Carlos Alberto Toi, Albertan e o argentino... A gente tira o povo, vai para o brasileiro. E Zé Carlos. Aí no meio-campo, Clodoaldo, Léo Oliveira, Brecha, Caneco, Edu. E aí foi uma briga danada. Por quê? Eu jogava de meia. Aí o senhor Macias falou assim, garoto, eu preciso conversar com você. Falei, não, tudo bem, não é boa. Ó, agora você vai jogar de número nove. Falei, senhor Macias, eu jogo na meia. Ele falou, você quer jogar? Vai jogar no lugar do Pelé? Conta de lança, ele... Então vai pra nove. E assim você virou nove, cara. Mas virou um nove histórico. Os maiores noves da história do futebol brasileiro. Só que o time do Santos era tão leve, né? O Pepe falava, ó, você jogou de meia, mas tá agora de centroavante. Só quando o Pelé ficar, pegar a bola, você de frente pra ele, ou diagonal, onde for, ele vai te apertar pra fazer isso. Pô, não foi o Pepe falar, chegou no treino na tarde, Pelé, vem cá. Falei, o que foi, senhor? O que foi? Ó, quando eu tiver com a bola direção ao gol, você sai pra diagonal. Mas eu falei, diagonal pro lado direito, diagonal pro lado esquerdo. Se vira. Aí eu falei, tá bom, porra. Aí ele... E o garotinho, pá, aí eu dominava, aí ele já tava passando aquele monstro que se só rolava, ele... Então, adaptar com um jogador desse e ainda te ensinando é maravilhoso. Bó da história, só orientar pro Pelé, né? O técnico era o Pepe? Era o Pepe, quando eu subi. Como eu falei, era o Lavo na categoria de base, Formiga... Não, posso te interromper um minuto? Poderia lembrar como que você subiu o primeiro coletivo, porque o coletivo tinha 20 mil pessoas, pô, no coletivo. 20 mil pessoas? Porque todo coletivo, quando eu anunciava o coletivo, ele já me contou isso algumas vezes, porque eu sei. Aí ele fala, pô, nenhum garoto ficava, porque tu chegava, tu falava, caralho, 15, 10 mil pessoas, 20, pra ver o Pelé treinar, porque às vezes não conseguia ver o jogo. Sim. Aí ele, caralho, eu fui no santo Edu. É, o Edu adotou ele. Até pra jogar a primeira partida, eu fui nele. Falei, Edu, como é que joga com o Pelé? É que todos os garotos que sobem não ficam. Ah, não ficavam? É. Aí ele falou, joga a bola, pô. É mistério, né? Esquece o homem, o homem vai jogar sozinho, você tem que jogar, se apresentar pra ficar. Eu fiquei com aquilo na cabeça a noite toda, caralho. Aí fui no quarto do Edu, Edu, tem certeza que é isso? Edu, dá pra você ir dormir? Eu já tô indo. Não, e aí tem uma história boa aqui, que a gente já tava trocando ideia em off, né? Você subindo, e aí te botaram no quarto com o rei, é isso? Isso. Isso. Me botaram no quarto com ele, pô, eu tô crente que eu tô bafando, né? Eu falei, caralho, ficar com esse homem. Só joga na vila mesmo, subi, botou pra... Aí, caralho, deitei. Deitei e tava dormindo, quando era assim, duas horas da manhã. Eu falei, o Peleto falando grego, você não sabe? Aí ele... Aí ele falou, aí acordou aquele olhão assim e tal, e voltou a dormir, e eu não dormia. Você ficou assustado, porque, porra... Aí, vamos pro café da manhã. Café da manhã, tá sentado o Clodoaldo, o Edu, o Carlos Alberto Torres, o Pelé. Aí eu falei, Edu, senta onde? Ele falou, senta aí. Aí sentei. Aí cheguei... Como é que foi a noite de dormir? Foi maravilhosa a noite e tal. Mas, o senhor, o senhor, gritou, me deixou nervoso, era sonômico, saiu andando, depois deitou, era sonâmbulo. Aí, é, aí ele olhou pra mim assim, senhor está no céu. E me fudeu mais ainda, senhor está no céu, garoto vagabundo. É X9, é X9. É X9. Contando pra geral que era sonâmbulo, né, cara? Porra. Mas todo mundo sabia, porque ninguém dormia com ele. Ah, então te botaram de propósito já. De sacanagem mesmo. Batismo. Imagina o Pelé sair andando assim, cara. Porra. Mete um gol, né? Fazer um gol, né? Cara, só começamos com essa resenha, o Pelé sonâmbulo na concentração do Santos. Dá o like aí, vai mandando a sua, a sua mensagem, que a gente vai lendo por aqui, cara, e manda o superchat, a prioridade. Essa é a parada, você percebeu como é que era a pressão naquela época, após o Pelé já ter conquistado o que tinha conquistado. Isso aí é 66, 67, né? Já era o rei. Já era o rei. Então, nisso que o Adão já falou, já sente como é que era a pressão pra aquela geração que veio na sequência pra subir, né? Porque era aquilo que o Felipe disse. Tinha 20 mil na vila. Imagina, vou treinar, 15 mil. Ficou mais difícil ainda surgir, né, jogador, né? E era assim mesmo? O estágio lotado pra treino? Treino. Era 15 mil pessoas, 20 mil pessoas na vila. A vila era pequena. Às vezes tinha 30 mil pessoas, a gente não via. Mas o senhor S. Aranha, depois também, quando ele foi embora, não dava nem 10 mil. Viveu também esse pós que saiu do Belém, né? Ele vai embora. Vai embora. No gol contra a Ponte Preta, eu fiz o gol. 2x1 pra gente. O último jogo dele? O último jogo dele, despedindo. Caraca. Aí ele queria me levar pro Cosmo, mas o Santos, não. O que você viu, assim, de mais fantástico dele em campo, assim? Um lance que você não esquece, assim. O que eu não esqueço dele? Era a facilidade que ele tem em segundos. Pô, eu tava jogando mais ou menos, daqui a pouco, o Pelé, de 20 metros pra dentro do gol, nunca vi ninguém. Tem um jogador parecido que é o Zico. Muito parecido. Nesse jeito de invadir a área. Mas o Pelé era... O pior é que ele não perdia o pique da bola e o campo era ruim de grama de jardim. Não é que nem essa grama retinha que esse jogador joga. Aí é mole. Aí o homem era terrível em tudo quanto é jeito. No buraco ou na grama normal. O sensacional. Gênero. Gênero. Obrigado.